Amor, tá bom de chegar. Rapaziada, pra quem não tá sabendo, a gente acabou de chegar em Balneário Cão Brilhou. Ô rapaziada. Oi! E aí, Tchabê? Meu Deus, que saudade. Tá bem? Coisa! E aí, merda? Duro. Veja, Júlio. Mano, faz muito tempo que vocês não viram. Faz tempo, só que vocês não tá ligado no que tá acontecendo. A gente tava no inferno de uma fazenda, no meio do mato, cheio de... Eu sei, eu sei. Mano, tava tipo uma loucura, tava ridículo de ruim, vai. Não é brincadeira. Vocês estavam tão lindos, tá? Tava horrível, péssimo, não tinha nem o E-Faila aqui. Eu vi, eu vi aquele negócio de fogo lá. E a fuga? Ah, você conheceu a fuga? Claro. Ela é muito gente boa, tadinha. Tá magrinha, né, Vi? Mano, eu comprei aquele cavalo muito louco de um senhorzinho lá. Ele não dava comida pro cavalo, parece. Ela era louca, ela quase matou eu e a Rafaela duas vezes. Sim, ela tentava matar a gente, mas a gente subia nela. Ela queria bater minhas cabeças, minha cabeça nos telhados. E aí, você te arrumou namorado ou ainda não? Ainda não, Vi, tá difícil. A gente tem que arrumar o namorado pra tia. Tá, agora que a gente chegou aqui em Balneário, ó. Nove horas da noite ainda. É. O que não ia fazer? Praia, preciso botar o pé na areia. Agora? Óbvio, eu tô em Balneário, eu pergunto a praia. Se eu quiser, se eu estiver pra casa, eu tava em Londrina. Vamos pra praia, que for brava, 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 por favor. Tá bom. Tem coisa pra comer lá? Tem. Tem? Tem aquele cantinho que a gente vai sempre. Tem caldo de cana. Pastel. É, ali. Pastel, Balneário. Débis. Vamos, vamos, vamos pra lá, então. E vocês dois estão namorando ainda? Sim. Como assim, ainda, Vi, não é assim, se pergunta pros outros, eles estão namorando, né, Vi? Ué, assim, eu pergunto assim, se alguém pergunto assim, se você tá namorando ainda, eu vou falar, lógico. Mas não, Balneário, Vi, tô com muita fome. E a Bá quer ver o mar. Entrar no mar, Balneário, tá louca? Tá frio. Tá muito frio. E daí? Ah, eu não vou. Então faz só roçou. Mani, eu pensava que o Balneário fazia só calor, mas aqui também faz frio. Gente. Faz frio, Vi. Ela que vai no mar, porque a gente não vai. Ela que vai. Ah, vocês são muito chatos, viu? Ninguém faz nada que eu quero no mar. Vamos pra brava, vamos pra brava. Galerinha. Eu tenho certeza que vocês querem ir pro mar agora? Óbvio. Na praia. Eu não tava pensando, né? A Isa vai comigo. Não tenho certeza de nada. A Isa vai comigo. A gente vai entrar junto com ela. Vamos lá, Dino. Nossa, não. Entrar no mar é meio que coisa. Não. Vai que um dia o mar começa a pegar doença e nunca mais dá pra entrar. Nossa, você pode pensar, né? Não, é. O mar de Balneário já não dá. Mas eu vou no canto para a área e fica olhando só, Viada. É, vamos ficar no cantinho, né? Conversando. Ah, isso mesmo, Viada. Ô, Vitor. Ô, vamos ficar lá na areia sentado, conversando, ouvindo música. Ah, bater um papo, né, Jorge? Sim. É, é. Na escola? E a gente vai tomar. Ah. E as gatinhas? Que gatinha. Ele tem seis anos, menino. Para de falar de preso. Nossa, mano, que saudade de Balneário. Aqui tem um ar diferente, né? Sim. Um ar bem sujo, assim. A gente quer? Não, mano. Mas vocês têm que ir pra Londrina. Aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Ali, ali é bom. Ali na pontinha é melhor. Será que passava aberto? Tá. Pois é, Anjo. Eu pensei, eu acho que não vai estar aberto agora. Rapaziada, para quem não está entendendo nada, tipo, doido de nada, a gente veio parar aqui, é porque quando a gente estava na fazenda, vocês acompanhou, a gente voltou pra casa. Literalmente, a gente voltou pra casa e... Sei lá, mano. Ele estava tão perturbado. E a tia estava morrendo de saudades, gente, se falando, se falando. Ele disse, vem, vem, vem. Aí eu convenci ele de... E com tanto problema, tipo, tinha muita coisa ruim lá. Tipo, pareciam uns caras lá muito loucos, brigas. E a série é loucura. Eu falei, não, não preciso de paz. Porque aqui é o único lugar que não existe essas coisas, entendeu? É, aqui a gente tem paz, né? É incrível. Aqui a gente tem paz. Aqui é bem tranquilo também, tá ligado? Então, sempre eu gosto de sempre estar aqui. Agora, ó, o marzinho, abri o filé. Chama, tio. Nossa, eu tenho que comprar um apartamento dentro da praia, mano. Eu juro. Eu preciso comprar um apartamento que dá pra vir de vez em quando. Morar na praia eu não consigo. Ah, mano. Acabou a vinha da minha pistola, né? Ia molhar todo mundo. Ó, merda. Ó, sabiado, que saudade da praia, hein, mano? Muito loucura. Isso aí é louco. Mano, mas juro. Praia é praia. É um negócio muito louco, né? Sim. Eu acho que não vai dar certo, assim. Hoje o mar tá louco. É praia brava, né? O mar é bravo, você não acha? Ah, praia é brava. Então, o nome da praia é praia e a praia é brava. Então, o mar deve estar bravo. Por que você gosta de praia brava e de mulher brava, você não gosta? Porque a minha brava é ruim. Agora, de praia brava, todo mundo gosta, né, tia? Fala aí. E vale mais na praia. Vitor, Gabriel, vai ter que ficar aqui. Você gosta de mim, é bravo, Iorra? Eu amo a minha. Viu? Aí já não é. Vamos pra praia. Chute, ir pra areia? Pra água? Porque agora tá frio, né? Mas eu tô com muita saudade. A areia tá gelada. Até a areia. Tá gelada no pé aqui, mano. Ah, criado em apartamento. Até na praia, só tirar a mesa. Balinha, mas tá um pouco frio pra te dar. Tá bastante frio, na verdade. É, ela tá achando que tá em Londrina, né? Mas acho que tá no mar é maior. Corre lá no mar. Vamos, Isa. Tá, vamos então. Vamos ver. Tá, vamos lá que eu vou conversar com um pouco a filha. Vocês vão ter que cuidar da gente doente. Ah, tá. Vocês não vão entrar. Só me olhando o pé. Vocês estão loucas, né? É, agora é. Eu tô casada agora, sabia? Eu tô tão feliz. Hoje, tomou muito. Eu acho que eu não vou morrer lá naquele mar. A mulher cansou da vida solteira? Ah, eu sei lá. Não é porque assim, ó. Não é isso, é porque eu gosto dela porque ela cuida de mim, ela me... Olha lá, ó. Ela é teimosa de qualquer jeito, né? Teimosa. Teimosa, braba. Mulher teimosa mesmo, né? Viado, credo. E quanta coisa ruim que aconteceu lá na fazenda, também aconteceu coisa boa, aconteceu coisa ruim. Meu cavalo quase morreu lá também. Fiquei mal triste. Mas agora tá bem, né? Não, graças a Deus. Eu falei, não, precisa ir pra praia, pelo menos. Eu queria andar com aquele cavalo lá. Ah, o cavalo. O fuga? Sim. Mas o fuga é menino ou menina? É égua. Ah, então, é. Logo eu pensei que era égua. É a fuga. Não fuga, porque também não existe fuga, entendeu? Tipo, a fuga é porque ela fugia. Ela era meio louca, tá ligado? Tipo, além dela ficar fugindo, ela quase morreu lá. Ela se tortou lá, o piscou, sei lá. Aquele vídeo, né, Jorge? Do vi, assim, ó. Aí puxava a rede. E o cavalo da bó. É? Mano, tá muito fio, mano. Tá muito fio. É, eu sou um doido de cavalo. Olha a balaica pulando na água. Eu acabei aqui mesmo, só me observando a praia. E realmente, a praia é bonita, né, tia B? Ai, né, Vi? Até a noite é bonito. Essa areia gigantesca, assim, ela traz paz mesmo, né? Traz. Me ensinei, como é que tá? A relação, amigo, amor. Você tá com saudade de mim? Eu tô na minha viagem, sabe que eu te amo, né? Não, eu te amo mais, né? Sim, tá aí. A bala gritou um pouco. É, a Leia tá doida lá. É, a água tá fria, né, mano? Ai, mano. Não tem nunca de entrar. Deixa eu subir aqui pro... Ah, daqui dá pra ver melhor. Cara, ela tá bem, né? Agora eu fui pra lá na área, agora vamos dar um solê. Cara, eu fiquei sabendo. É uma água, gente, a Leia entrou. Olha lá, que doida. Ela gosta de praia mesmo, ela é doida. Ah, mas a gente não é verdade. Você comprou um jipão que eu fiquei sabendo agora. Eu saio de jipão, muito louco, né? Não, come, rapaz, eu tô no... Olha, me dá essa elique, ó. É? Aham. Meu Deus do céu. Ai, mano, você é louco. Ih, eu tava cansado mesmo. Vitor, eu tô preocupada. Olha lá, Itadora, olha lá. O que que deu? É, a bala tá lá no fundo do mar. Vai, Vitor. Vai, na bala lá, que deu seu poder. Vitor, olha lá onde é que tá... Ô, segura aí, viado, essa bomba. Vai lá, Vitor, porra. Vou cagar em tiro aqui pra você. Eu tô se afogando. Ô, viado, meu Deus. Meu Deus, viado. O que 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 deu? O que que deu, viado? Você afogou? Meu Deus, que guria louca, mano. Você tem que ser louca, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. É real, cara. Eu tava tomando. Cara, puta merda, mano. Nós avisou pra não ir na merda da água, mano. Eu vou pegar uma... Da merda, mano. Você tem uma toalha lá? Vão pro médico, que toalha, mano. Pai de ser coxa, vão pro médico, cara. Você tá respirando? Você vem, não tá, mano. Você foi pro fundo, mano. Não fui, eu caí num buraco. Eu tava no fundo. O que que você tava fazendo lá, mano? Não era pra que ele tá lá. Mano, eu não tava no fundo. Eu só fui molhar o pé e eu caí num buraco. A Brava é uma aposta por causa disso. Eu tô tão louco, mano. Que susto, mano, que eu levei. Eu não quero mais entrar no mar, nunca mais. Mas tá doente agora. Tenho certeza. Você sabe? Não. Mano, tá muito frio. Vamos pro hospital? Não tem que alimentar água. Não, hospital não. Vamos sim, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Hipotermia. Tá louca aqui, hospital. O que eles vão fazer? Eu já tô com frio. Depois eu tô com a roupa. Você tem que tirar essa roupa molhada agora, trocar pra uma checa, e a gente tem que ir pro hospital, mano. Agora. Hipotermia dá, não dá esse bagulho de ser. Pode ficar doente, mas vambora. Leva ela pro hospital. A rapaz dela tem que tomar um soro, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá trazendo a toalha. Bota a toalha nela, mano. Ela não tá conseguindo respirar. Meu Deus. Tem problema se dar nesse manquinho, hein? Acho que não, né? Tentei. Ai, meu Deus. Já chegou em Balneário, já toga, né? Eu cheguei em Balneário, sim. Ah, tu tem mais sorte que juízo, porque eu tive um casaco meu dentro do carro. Bota. É juízo, dá pra ver, não tem medo. Não tem, eu falei. O que que eu falei? Falei buraco. Mas você já sabe, você vai se enfiar bem no meio, mas eu não tava no fundo, eu não tava no fundo. Ai, de barra, você sabe que eu ia se enfiar no mar, né? É, parece que nunca foi na praia, né? Tem que levar lá pro médico, será, tia? Tem que, tem que levar. Não, não, não. Ah, tem que levar lá pro médico, né, mano? Tem que levar agora? Dá hipotermia, esses bagulhos. Ah, hipotermia, chega uma hora, eu já tive uma vez isso. Não adianta nem botar coisa, não aquece, daí só ir pra hospital. É, vamos pra lá agora, então? Vamos? Vamos. Oi, faz o seguinte. Cadê a sua mala? Eu tô atrapalhado, né? Tia, tu pega uma roupa pela ali na mala, enquanto eu ligo lá no hospital pra ver se tem lugar. Eu vou pro hospital, já vi aí. Você vai, você tem que ir, mano. Se você pegar a hipotermia, você morre. Eu não vou morrer. Mano, fodeu. Vamos pro hospital. Tchau. Tchau.